Eu quero cumprimentar aqui todas as autoridades presentes, quero cumprimentar o nosso senador Cajuru, que tem sido um fantástico parceiro para a Clínica Teia, quero também cumprimentar o nosso secretário de Estado, doutor Sérgio Benso, quero aqui cumprimentar o nosso excelentíssimo ministro, estou de cá, ministro, o espaço aqui é bem comprimido, para nós é difícil até de expressar a satisfação e a honra de recebê-la e também quero cumprimentar o nosso excelentíssimo governador, doutor Ronaldo Caiado, este é um dia ímpar para a Clínica Teia e para todas as pessoas, os indivíduos, crianças que possuem o espectro autista, este é um projeto que foi trabalhado pela AGIR, a AGIR é uma instituição filantrópica, uma organização da sociedade civil que já atua na gestão de aparelhos de saúde há 20 anos no nosso Estado, Estado de Goiás, com grandes parcerias com o governo do Estado, parcerias exitosas e dentro da nossa necessidade, do nosso propósito, do nosso propósito, que é a unidade de guia, a 4ª, aconteceu este projeto, que é o projeto de uma unidade para a atenção com crianças com espectro autista, todo esse projeto, ele foi idealizado, esta unidade é a primeira unidade deste projeto, nosso objetivo é levar todo o atendimento que é prestado nessa unidade para diversos outros municípios, em diversas outras unidades, por isso nós não dizemos apenas a Clínica Teia, e até pelo aconselhamento do nosso senador Cajuru, por que não tratá-la como Instituto Teia, que é o objetivo, para que nós possamos, dentro de uma proposta inicial de termos no Estado de Goiás 10 unidades com este mesmo perfil. Então as crianças aqui assistidas, elas recebem diversas terapias de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, educador físico, neuropsicologia, psicopedagogia e do pediatra, também do neuropediatra, acompanhando o desenvolvimento dessas crianças. Nós sabemos, ministra, governador, diante da magnitude que vossas excelências conduzem, este projeto é muito pequeno, talvez nós precisamos enxergá-lo como uma semente de mostarda, que uma vez foi plantado, ele vai crescer, ele vai se tornar frondoso, e isso vai permitir que inúmeras crianças possam ser assistidas. Atualmente, o número aqui são 120 crianças, o objetivo com 10 unidades no Estado de Goiás são atender 1.200 crianças, e aí, como bem colocado, não apenas as crianças, mas as famílias, porque aqui são assistidas não só as crianças, mas todos os responsáveis e cuidadores, pais, ou qualquer que seja o cuidador, ele recebe o que nós chamamos de treino parental, que é a preparação da família para conduzir com essa criança com espectro autista. Então, o ganho social, o ganho de saúde, a autonomia, a funcionalidade dessas crianças que são alcançadas mediante as terapias que são aplicadas, é algo que nós não conseguimos, assim, talvez mensurar nesse primeiro momento. Talvez aqueles que possuem, enquanto familiares, crianças com espectro autista, nos compreendam melhor, porque parece simples, né, quando nós identificamos a distância, mas quando estamos próximos do caso, como é o que nós vivemos aqui, todos os dias nessa clínica, nós compreendemos bem o quão importante é que essas crianças sejam assistidas. E, para encerrar, ministro, o que nós projetamos aqui é que possa ser conduzido com todas as políticas de saúde. Então, a unidade, o objetivo dela é integrar com as redes de saúde, desde a atenção básica, a atenção especializada, e permitindo que, assim, nós possamos fazer parte de todo esse sistema, né, desse magnífico sistema único de saúde que nós possuímos. É, a proposta a ser discutida é que nós tenhamos uma rede, né, dentro de políticas. Nós sabemos, né, fomos participados pelo secretário Alves, que a senhora demandou a criação de um grupo de trabalho para discussão da questão da política de saúde para o espectro autista, né, e nós estamos totalmente à disposição em contribuir com toda a experiência que nós temos aqui e permitir com que essa rede se torne realidade. Sonhamos grande, começamos pequeno. É uma unidade muito pequena, mas o nosso sonho é expandir essa rede para todos os locais onde possa alcançar essas famílias e essas crianças. E, sabendo de toda a demanda que vossas excelências têm, o nosso pedido é nos dê uma fração, uma pequena fração de atenção e de apoio nesse projeto, que certamente nós conseguiremos levar dignidade e atenção para um grande número de crianças que necessitam, principalmente as famílias de baixo poder econômico, que não conseguem acessar as redes privadas. Bom dia a todos, o meu nome é Letícia Amaral, eu sou mãe de autista e presidente da Associação das Mães em Movimento pelo Autismo. Eu tenho apenas alguns minutinhos para falar em nome de centenas de famílias de autistas que estão sofrendo neste momento sem tratamento, em busca de um milagre e com esperança no coração de que algo possa ser feito. Sem dúvida é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, um grande privilégio e uma honra estar diante de autoridades que têm em suas mãos o poder de decidir o futuro das nossas crianças e autistas de Goiás, quiçá do Brasil. Mas agora, olhando para vossas excelências aqui presentes, a esperança renasce no nosso coração. Graças ao nosso senador, querido irmão, senador Cajuru, que hoje já se tornou o super-herói dos autistas aqui em Goiás, abraçou a nossa causa, ele entendeu a emergência do tema e ele levou para o Ministério da Saúde, abriu as portas do Ministério da Saúde para que o Ministério conhecesse esse projeto. E hoje, como consequência, nós temos a presença da nossa querida ministra Nícia Trindade, que com certeza vai levar no seu coração essa visita e, quem sabe, replicar esse protocolo no SUS. E agora eu quero aproveitar esse momento para finalizar aqui a minha fala, né, nós aqui do movimento, da Associação de Mães do Movimento pelo Autismo, doutora Maíra, entregando uma homenagem singela a vocês, orquídeas azuis, cor do autismo, né, representando a nossa gratidão. Nós sabemos que as flores são efêmeras, né, senador Cajuru, nosso querido irmão. Muito obrigada. Minhas únicas vossas excelências, vivo aqui hoje, 17 de julho de 2023, um dos dias mais emocionantes de minha vida. E olha que vivi muitos. Só transmiti nove Copas do Mundo e seis Olimpíadas, 45 anos de carreira na televisão brasileira, e conheci o Ronaldo Caiado, meu irmão, em 1988 e já pedia autógrafo para mim, ok? É bem claro. E já falava que eu via o Cajuru no rádio todo dia. Bom, primeiro eu queria agradecer o Thea, porque se não fosse o Thea, nada disso estaria acontecendo. O Eliezer, o Lucas, em todos, o doutor Sérgio, o doutor Fiuza, que aqui está, a Moitendo não via, a doutora Nise. Essa equipe aqui é fantástica, eu me emocionei com o trabalho dela, no dia a dia dela. Mas, Lucas, como o Cajuru é Bocudo, me permita discordar de você. Nós não vamos atender 1.200 autistas. Vamos chegar a atender todos os autistas de Goiás em um ano. E é muito mais barato do que se imagina. Porque emenda minha não vai faltar. Podesta parte, a ministra sabe, o presidente Lula gosta do Cajuru só há 35 anos, né? Ele não vai falar não para mim. Até hoje não falou não em nada. E o que eu vou passar aqui, o governador Ronaldo Caiado já sabe, a ministra, através do excelente assessor que ela tem, o Helvestre, um dos mais competentes que eu conheci até hoje, ele também já sabe, para que as outras assessorias depois analisem. Aqui, nós vamos chegar a 20 unidades e não 10 em Goiás. E nós chegaremos ao atendimento de todos os autistas, porque eu viajo, o estado todo só viaja mais do que eu, o governador Caiado. Mas em toda cidade que eu vou, eu estou sentindo a preocupação e o desespero das mães. E eu estou falando aqui, ministra, governador, de custeio. Pode ver que o valor aí é muito pequeno, o valor mensal. Se for analisar o que eu, só com as minhas emendas, já enviei. Eu já enviei quase 5 milhões para Goiânia, Aparecida, Trindade e Anápolis. Essas serão as primeiras 4 cidades a terem um instituto. O primeiro, Goiânia, aqui. O segundo, também, comando do TEA, em Aparecida. Já semana que vem teremos a sede lá. E até agosto, ministra, vamos inaugurar, com o governador Ronaldo Caiado, o segundo instituto lá em Aparecida. E aí começaremos a escolher, o governador vai escolher, as cidades do interior, as que estão mais preparadas. Eu tenho visitado várias, elas já estão com espaço físico à disposição nossa para que se abra o mais rápido possível o instituto. E aí, a partir daí, eu vejo com muita facilidade. Tudo isso começou porque eu tive relacionamento com duas mães de crianças autistas. E prometi a ambas que se entrassem na vida pública, essa seria a minha segunda causa. A minha primeira, como todos sabem, foi o diabetes. O primeiro Centro Diabético do Brasil, ministra, foi criado aqui em Goiânia. A senhora ainda terá a oportunidade de conhecer. Hoje ele é um centro referência para o Brasil inteiro. Se não fosse Ronaldo Caiado e Luiz Henrique Mandetta, aquele demitido pelo Bolsonaro, não haveria o Centro Diabético. Perfeito? E o Centro Diabético hoje tem em Goiânia, tem em Rio Verde e esse ano terá em mais seis cidades goianas. E os senadores do Brasil inteiro vieram aqui em Goiânia conhecer e vão copiar e lançar. Em São Paulo, a Mara Gabrilli e o Pontes, no Rio Romário, no Ceará, o Girão, em Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, Rio Grande do Norte, Capitão Stilson e vários outros senadores que ficaram encantados com o Centro do Diabetes, que ambos já atenderam a mais de seis mil diabéticos e já fizeram, ministra, entre cirurgias bariátricas e diabéticas, mais de quatro mil, só aqui no estado de Goiás. Então, comecei com o Centro Diabético. Quando entrei, aí eu tenho que ser o Cajuru, porque senão eu não sou o Cajuru. Eu vou e procuro o governo Bolsonaro. Presente educadamente, Cajuru, vai lá no ministro da Saúde e conversa com ele. Foi legal. Eu não vou dizer o nome do ministro, até porque os ministros da Saúde do Caiado e do Bolsonaro foram tão ruins que é melhor não dizer o nome. Péssimos, né? Porque o Caiado sabe escolher o secretário da Saúde como ninguém. Aí, devia ter ensinado o Bolsonaro a escolher, né? Aí, eu vou no ministro da Saúde e falo para ele do autismo. Pasmem, fiquem aturdidos. O ministro virou para mim, ministro, ele falou assim, senador, o que é autismo? Autismo é uma doença? Falei, ministro, acabou a audiência. Muito obrigado, estou me levantando. Não tem mais nada para conversar com o senhor. E falei, a partir de agora, eu tenho que correr com isso sozinho, com as minhas emendas e pronto. Eis que chega o governo Lula. Primeiro encontro comigo. Ele me escolhe para ser o seu vice-líder do governo. E o Alckmin me escolhe para ser o líder da bancada do PSB. Eu disse ao presidente sobre o autismo. Ele falou assim, pode ir lá no ministério da Saúde amanhã. Marquei, a ministra me recebeu. Ela tinha um monte de compromisso. Abriu a conversa e me deixou depois com o Elvescio. O Elvescio abraçou a causa. A Letícia estava comigo. A Maíra também estava comigo. As mães. Só a Denise que não estava naquela época. E a gente saiu dali encantado. E o seu assessor nos atendeu quase duas horas. Foi o ministério que mais atendeu a gente, que mais tempo nos dedicou. Porque ele adorou a causa. Ele que é mineiro de Belo Horizonte. Que tem parente autista, inclusive. E aí eu vim e falei, gente, agora vai dar. Por quê? Porque nós temos uma ministra com capacidade inquestionável, com sensibilidade e com palavra. Nós temos uma ministra da Saúde para ficar na história do Brasil. Por isso um repórter colega, com todo o respeito que eu tenho por ele, não deveria nem ter feito a pergunta que fez lá atrás para ela. Se o Centrão vai tirá-la do governo. Isso é uma brincadeira. Me desculpe. Eu sou jornalista. Me desculpe. Eu tenho mais experiência do que você. O presidente Lula tem sensibilidade. O Centrão não manda no presidente Lula em relação ao Ministério da Saúde, especialmente na saúde, nessa pasta que para ele é prioridade. É alguém querer aqui em Goiás chegar e mandar o Romaldo Caiado tirar o secretário da Saúde em troca de voto. Coitado. Ele vai ser expulso da sala pelo Caiado na hora. E só pelo tamanho do homem ele já vai assustar. Então, para concluir, eu estou muito feliz. Eu acho que tudo vai dar certo. Estou muito otimista. Emenda não vai faltar. Apoio não vai faltar. E quando falei com o amigo, não foi nem o governador, mas o amigo Ronaldo Caiado. Falei, olha, eu tenho dois sonhos. Eu vou antecipar um. Caiado e eu conseguimos no Ministério do Renan Filho 10 rodovias para o estado de Goiás. 10. 13 novos aeroportos. Mais de 10 mil casas dignas da habitação. E eu fiz o pedido do Anel Viário Goiânia Aparecida, que é um desastre. Aí eu disse, Flavinha querida, nossa líder da bancada federal, a deputada Flávia Moraes. Então, eu aproveito com a presença da Flávia aqui, contar com a ajuda dela. Assim como eu já conto com o deputado estadual em SICNAM, como conto com o vereador Lucas Quitão, tenho certeza que a Flávia, que a Flávia sensata como é, vai entrar junto comigo. Porque quanto mais gente estiver comigo, melhor. Mais emendas a gente vai ter. E esse trabalho não é singular. Ele é plural. Aí disse ao governador Ronaldo Caiado, olha, eu não só conhecia o teu filho, eu tinha o seu filho como meu filho. Ele vivia comigo em São Paulo, almoçava comigo desde menino. Então, é justo que eu faça uma homenagem a Ronaldo Ramos Caiado Filho, que será o nome desse Instituto dos Rários e de todos os institutos do estado de Goiás. E, posteriormente, o nome dele. Não, até o viário, Jornal apareceu. É um livro que eu posso fazer de um menino de ouro, por um ser humano extraordinário, e que, certamente, ele abraçaria essa causa, porque ele tinha um amor pelo próximo absolutamente inigualável. Agradecidíssimo. Tem duas pessoas muito mais importantes do que eu que vão falar aqui. Eu creio que já falei demais, mas eu amo falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor Caralho. Obrigado, senhor. Estou com muita emoção diante desse gesto do Cajuru, poder aqui eternizar no nome de meu querido filho, que, infelizmente, não está mais aqui comigo, mas eu tenho certeza absoluta que ele está nos ajudando e ajudando o seu pai aqui a cumprir essa etapa e, ao mesmo tempo, fazer aqui do mandato o objetivo único de salvar vidas, proteger, ajudar, levar também qualidade e cidadania a todos os quadros do nosso Estado de Goiás. mas eu quero mesmo dizer, meu, muito obrigado, Cajuru, pelo seu empenho. Lógico que fui senador da República, sei, propondo que um senador da República, ao fazer valer o seu mandato, pode fazer políticas de transformação. É o que a Vossa Excelência tem feito, com muita coragem, determinação e uma dedicação especial à área da saúde. Meu, muito obrigado, meu, como médico, sou e governador, pela destinação das suas emendas, é apoiando o Hospital do Câncer em Rio Verde, é apoiando aqui o nosso centro aqui de diagnóstico de diabetes e tratamento de diabetes, é o autismo, é o apoio que está nos dando também o Hospital, é o Complexo Oncológico para Tratamento de Câncer Infantil, é também o apoio às nossas reivindicações junto à senhora ministra e ao universo em relação ao custeio de média e alta complexidade no nosso estado de Goiás, com a nossa líder da bancada, que é a Flávia, em quem eu aqui quero cumprimentar a todos os nossos deputados estaduais, aqui presentes também, doutor Jorge, e também o ICI, e ao lado aqui da nossa querida líder da bancada do nosso estado, no Congresso Nacional. Mas para você ver o objetivo, que a ministra hoje tem uma agenda, gente, que é super lotada, ela está hoje aqui por minuto, então eu realmente vou me restringir muito, dizer a vocês com muita clareza, como governador do estado, da mesma situação com que o Carjurú reagiu, eu quero dizer aqui com muita clareza. ministro, a vossa excelência sabe o quanto a senhora nos ajudou nos momentos mais difíceis e todo aquele tempo da pandemia, do Covid, eu recorria à senhora a todo momento, porque não só presidiu, um dos maiores institutos de pesquisa do nosso país, como também foi responsável por alavancar aqui aquilo que foi uma vacina que também salvou milhares e milhares de vidas. Como tal, a ministra Anísia, ela chega ao ministério por competência, por mérito, por realmente por reconhecimento da classe médica de todo o país. Dizer com toda clareza que aqui foi colocado, eu nunca, e já no meu segundo mandato, nunca negociei ministério, desculpe, secretaria, nunca. Então eu fiz questão de ligar a ministra, eu vou dizer a ela, olha a ministra, generalizam partidos, pode saber que dentro do nosso partido, a minha voz já disse aqui, faz questão de dizer de público, de que jamais admitirei, compartilharei de qualquer momento de seja, de dizer que é troca política em torno de um cargo no ministério, principalmente o de vossa excelência, que é um cargo que eu jamais abri mão no meu governo, que não fossem pessoas qualificadas e ao mesmo tempo com independência junto a mim de poder tratar a política de saúde do estado de Goiá. Então a senhora pode saber, senhor ministro, que por parte do governador Ronaldo Caiado, está certo? Tendo a minha condição de, junto aos meus deputados federais, aos nossos, aos nossos, aos nossos lideranças e os senadores da república, pode saber que aqui em Goiá, a vossa excelência tem aqui um aliado, porque eu sei a seriedade, a determinação do que a senhora tem levado à saúde do nosso país. E além do mais, com a regionalização que estamos fazendo, com o avanço que estamos fazendo nesse tratamento do autismo e que agora acaba de colocar o Cajuru, ampliando isso para vários municípios, porque não tem sentido, como foi colocado aqui pelo administrador, centralizar o tratamento do autismo. A pessoa que mora em São Miguel da Araguaia a 300 quilômetros, que mora em Campos Belos de Goiás a 500 quilômetros distante, não tem sentido trazer o filho aqui. Então, essa tem que ser o tamanho mesmo ideal, esse contexto como foi colocado aqui pela mãe representando aqui os autistas, essa é a realidade. Em cada lugar, podendo trazer um ambiente como esse e dando ali as condições. Dentro das escolas, eu determinei a nossa secretária de educação que também criasse uma sala especializada. Hoje nós avançamos em mais de 200 salas especializadas em 1049 colégios para nós podermos fazer a continuidade sobre a orientação de pedagogos e pessoas que tenham conhecimento para que a gente possa qualificar essas crianças o mais rápido possível, alfabetizá-las e incluí-las dentro daquilo que seja o mercado de trabalho. Ministro, meu muito obrigado pela presença, a senhora vai passar o dia todo conosco hoje. Ao final do dia, nós estaremos abrindo aqui, gente, sempre quero comemorar. Goiás está sediando hoje o maior congresso de gestão de saúde pública do mundo. Não é do Brasil nem da América do Sul, é do mundo. É o encontro do Conasemes. Hoje nós temos já na nossa capital 11 mil pessoas aqui inscritas e que vai ser hoje dada a abertura dele às 7 horas da noite. Convido a todos lá para o centro de convenções de Goiânia. Hoje nós teremos a presença da ministra Isia, que será um sucesso total com várias pautas que nós estaremos ali discutindo, interagindo com a nossa Secretaria de Saúde e junto aos secretários municipais também de saúde. Muito obrigado e um bom dia. Ministra, receba aqui o apoio carinho dos goianos. A senhora a senhora é bem recebida aqui mesmo que o povo goiano é um povo extremamente aqui receptivo e que tem uma honra enorme em ter a senhora aqui durante todo o dia de hoje e de amanhã prestigiando o nosso estado de Goiânia. Bom dia. Queria cumprimentar o governador Caiado e agradecer ao governador não só pelas suas palavras de acolhimento, de reconhecimento pelo meu trabalho, de generosidade também com relação à minha trajetória e ao contato que nós tivemos antes do convite do presidente Lula para que eu integrasse a sua equipe como ministra da saúde, mas um contato de muitos anos pelo seu papel como liderança política e pela minha atuação em prol da ciência e tecnologia no sistema único de saúde. Então, eu recebo realmente de uma maneira muito especial suas palavras e transmito aqui também um abraço do presidente Lula que nesse momento está em Bruxelas, mas que está acompanhando por meu intermédio a grande pauta desse congresso do Conselho Secretário Municipal de Saúde. É um evento não só de grande magnitude de participação, mas com uma pauta de extrema importância, porque é nos municípios que as cidadãs, que os cidadãos têm acesso à saúde. Então, governador, eu fico especialmente feliz de voltar à Goiânia. Eu não vim aqui desde 2015, então, fico muito feliz de retornar agora como ministra. Queria também cumprimentar e agradecer ao senador Cajuru por seu trabalho, por seu empenho, que foi reafirmado aqui de uma maneira bastante enfática. É muito importante ter o seu compromisso, senador, e cumprimentar a deputada Flávia, com quem tenho tido a satisfação também de dialogar. E quero dizer aqui que eu tenho apreciado muito reuniões com as bancadas, porque elas permitem uma visão suprapartidária, eu diria, não é nem interpartidária, e o governador teve também essa iniciativa, além do encontro que o senador Cajuru mencionou. Nós tivemos também uma reunião excelente com o governador, com a bancada federal do estado de Goiás, e foi muito produtiva para pensarmos como avançarmos nas pautas de saúde no estado. Também quero cumprimentar de uma forma muito especial e agradecer a Letícia, representando aqui amantes familiares, de crianças, de adolescentes, autistas. Você tem toda a razão, não dá mais para colocar esse tema como um tema de menor importância. Esperamos que não só um ministro de estado, mas que a maioria da sociedade não faça mais essa pergunta do que é autismo. Cabe a nós esclarecer, não é, senador? Também cabe a nós esclarecer, o Ministério da Saúde vai se empenhar também nesse sentido. Quero dizer também que na minha comitiva está a doutora Socorro Gross, que representa no Brasil a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, que tem o espectro autista como uma grande prioridade também. Então, muitas ações nós poderemos, Socorro, pensar em âmbito regional e nós vamos ter toda uma agenda internacional em setembro que vai permitir isso. O que eu quero colocar para vocês é que o Ministério da Saúde vem avançando na relação com o Sistema Único de Saúde em estados e municípios. Aqui em Goiás, também nós avançamos tanto na atenção primária com as equipes de saúde da família e vários programas, mas na atenção de média e alta complexidade de uma grande preocupação do governador Caiado, também temos avançado na questão do custeio da atenção especializada, de policlínicas, da atenção hospitalar. E estamos agora finalizando a análise da consulta pública que fizemos, ampla, relativa a pessoas com deficiência, mas de uma maneira mais dirigida à discussão do espectro autista. E a experiência do TEA-GI será fundamental para nós pensarmos os passos a seguir em nível nacional. Portanto, contem com o nosso apoio em termos do Estado para essa agenda e o diretor aqui do TEA-GI, cadê ele? Lucas. Lucas. O Lucas mencionou que era uma semente, mas eu acho que as sementes para germinar elas precisam de uma irrigação que começa aqui e que no Ministério da Saúde certamente estaremos apoiando o governador Caiado, o senador Cajulu e todos essa agenda no Estado de Goiás e nos inspirando nessa iniciativa para a ação e a política que faremos em nível nacional. Então, vamos seguir juntos. Essa agenda terá a importância que precisa ter de maneira a que as crianças e adolescentes autistas possam ter uma inserção plena, ter dignidade, ter qualidade de vida, bem como as suas famílias. Estou vendo ali no quadro a Cora Coralina, já visitei a casa da última vez que estive aqui, é uma experiência única e acho que nós podemos falar junto com Cora Coralina se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. É assim que caminharemos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.